A árvore das aparições aqui no santuário das aparições onde Nossa Senhora aparecia nos anos 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Essa imagem de São José vai ser pintada, reformada brevemente. Ele também apareceu aqui, Jesus, São Rafael e outros santos, Santa Bárbara e outros santos também. A capelinha de La Salette sendo construída e lá embaixo a capela e o mosteiro. A capela e a capela e a capela e a capela e o mosteiro. A capela e 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 o mosteiro.